A área de jogos aí, ping-pong, ping-ball, aqui é uma parte da piscina, são três piscinas aqui, tem uma quadra aqui, tem um campo ali também, um lago lá na frente. Uma mini tirolesa aqui, uma parte aqui para as crianças também, bem legal o espaço aqui. Aqui é a parte das piscinas aquecidas. E aí 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 E aí